75.0, David LP na produção Ei David LP, o mais brabo de SP iPhone 13, ela vai fazendo pose Essa menina não quer mais iPhone 12 Avistei ela de longe, corpinho sensual E lá no bailão, ela empinou tiza geral Vim na malandra, assim tu me ganha Requebrando o bumbum e tá fora do comum Joga essa aberta a noite inteira Senta na Glock Dubai, ela gostou e quer mais Ela gostou, no saboroso ela se amarrou Tá ligado, ela gostou Joga em câmera lenta, relaxa a fogueta Quando toca os fabuloso, tu joga sem problema Joga em câmera lenta, relaxa a fogueta Quando toca os fabuloso, tu senta sem problema Tão bem com os parceiros, porque hoje é revoada Chegou sexta-feira, vou dar fuga na cunhada L&D, um salve, falo que vai ter um jet Sete dos fabuloso, mais um hit que promete David L&B na produção, ele arrasa O moleque do momentos que deixa elas molhadas Pusam nas minhas práticas, pusam no meu foguete Quer ser minha namorada e anda sem capacite Vem movimentando o que eu sei que você gosta Dança, pulo em DM, de frente e até de costa Te deixo excitada, te fazendo uma proposta Que mais tarde tem palito, topa aí com uma louca Sabe que nós é o carro-chefe fabuloso Sabe que com nós os cartão black sem limite Sabe que nós porta os peixe e os lobo-guará Se quiser vir com nós, eu já te fiz esse convite Sabe que nós é o carro-chefe fabuloso Sabe que com nós os cartão black sem limite Sabe que nós porta os peixe e os lobo-guará Se quiser vir com nós, eu já te fiz esse convite Ei, voada de nalha, só mina abusada Que encosta do lado pra jogar o bumbum Gosta dos drake que tá estourado No leste, no norte e no sul Ei, voada de nalha, só mina abusada Que encosta do lado pra jogar o bumbum Gosta dos drake que tá estourado No leste, no norte e no sul Quem diria Que os sete dos fabulosos cinco É referência pra mídia Alguém me explica Quem diria Deixa ela dançar, deixa ela sambar Que o tema é guarujá e todas vão querer tá lá Ela joga, ela encosta Ela é linda, fabulosa Ela joga, ela encosta Ela é linda, mas gostosa Usa no Iviton, Gucci, Baton, Davon Só quero te ver pelado embaixo dos meus edredons Usa no Iviton, Gucci, Baton, Davon O Ruanzi te quer pelado embaixo dos seus edredons O Ruanzi te quer pelado embaixo dos meus edredons Eu, 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 é só mais uma canção Sabe que aqui tu vai ter uma vida boa Sabe que aqui tu vai achar Que tem coroa Sabe que aqui claro que a pegada é outra E vai ser aqui que tu vai ver que o tempo voa Quer saber que aqui tu vai ter uma vida boa Sabe que aqui tu vai achar Que tem coroa Sabe que aqui claro que a pegada é outra E vai ser aqui que tu vai ver que o tempo voa Tu vai ver que o tempo voa Tu vai ver que o tempo voa Uh, brisei nessa novinha que tá muito louca De chinelinho e pouca roupa Só de olhar, deu água na boca Uh, tira a fotinha mostrando essa popa Depois me liga perguntando a boa De nova vela, na pista nós voa Brota na base, fica à vontade Com os fabulosos tu vai revoar Desce o uísque pra aquela danada Vestido vermelho e a maldade no olhar Eu vou chegar, eu vou chegar Nessa donzelo, não vai custar Sou menor de quebra, nasci na favela Novinha brisou no rouco da vela Uh, brisei nessa novinha que tá muito louca De chinelinho e pouca roupa Só de olhar, deu água na boca Uh, tira a fotinha mostrando essa popa Depois me liga perguntando a boa De nova vela, na pista nós voa Então vou ressaltar que o pai tá no comando E no bater do grave, todas elas se bolando Não quero saber de nada As mina tô convocando Chama atenção no baile com as garrafas balançando E todas elas vêm porque quantas são boas Junto com os fabulosos elas pagam de patroa Não quer saber de nada Só quer jogar a popa Vem que a noite é nossa Vamos lutar, casa toda Pode retificar que é o rio do camarote Nem vem mandar em direita Porque aqui nós também pode Cheio de Guara no bolso Os cartão que canta forte Só os black sem limite Com todas elas sobe o vorte Diferenciado, patente, alto formato Com a mente blindada e formada Assim pra diante Já pega os cavalos Acelera até o talo Que elas acham tanto interessante Sabe que aqui tu vai ter uma vida boa Sabe que aqui tu vai achar que tem coroa Sabe que aqui claro que a pegada é outra E vai ser aqui que tu vai ver que o tempo voa Sabe que aqui tu vai ter uma vida boa Sabe que aqui tu vai achar que tem coroa Sabe que aqui claro que a pegada é outra E vai ser aqui que tu vai ver que o tempo voa Tu vai ver que o tempo voa Tu vai ver que o tempo voa De ensolarado Que coisa mais linda Que a gata do meu lado Tô curtindo a vida No toque do astra Sempre chegue pra tal Whisky no meu copo Na beira da praia Fui convocado por set dos bravos Falei o LN e deixo registrado 5.0 mais que festa louca Tô se no meu copo Bala na tua boca 5.0 mais que festa louca Tô se no meu copo Bala na tua boca Então vai garota Então vai garota Tô se no meu copo Bala na tua boca Fui convidado por set dos bravos Não é a toa Sou selecionado O convidado por set dos bravos Não é a toa Sou selecionado Sabe que aqui tu vai ter uma vida boa Sabe que aqui tu vai achar que tem coroa Sabe que aqui claro que a pegada é outra E vai ser aqui que tu vai ver que o tempo voa Tu vai ver que o tempo voa Tu vai ver que o tempo voa Sabe que aqui tu vai ver que o tempo voa